Aqui no Cristão da... A carga chora na biqueira enquanto o meu bolso sorri Se o crime não fosse bom, bebê, eu não ia tá aqui E os amigo privadão já já vai cantar lili A visa vai ter bailão quando a tropa toda sair Ela vem, brota no meu setor, fuma do canque, puxa do lança Ela rebola na minha PT pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave, morador, ela zeda, sigo Se ela vem, brota no meu setor, fuma do canque, puxa do lança Ela rebola na minha PT pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave, morador, ela zeda, sigo Se ela vem, brota no meu setor, fuma do canque, puxa do lança Ela rebola na minha PT pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave, duradou, é lazer da sua Paz a chanquinha na planta da rock Fica a verdade, eu te deixo forte Eu tô fumando a braba, sequência de rock Fica a fantadinha, olha a passagem Piranha do barão, essa batalha de canção Tu vai ficar a verdade, o carro do alto do mundo Balança, balança o lance, esse canal onde é pirão De hoje eu vou te botar Eu vou ficar a verdade, o carro do alto do mundo Balança, balança o lance, esse canal onde é pirão De hoje eu vou te botar Aqui no Cristão da... A carga chora na piqueira enquanto meu bolso sorri Se o crime não fosse bom, bebê, eu não ia tá aqui E os amigo privadão já já vai cantar lili A visa vai ter bailão quando a tropa toda sair Ela vem, brota no meu setor Fuma do canque, puxa do lança Ela rebola na minha PT Pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD Essas puta nunca cansa Tá suave, morador É lazer da segurança Ela vem, brota no meu setor Fuma do canque, puxa do lança Ela rebola na minha PT Pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD Essas puta nunca cansa Tá suave, morador É lazer da segurança Ela vem, brota no meu setor Fuma do canque, puxa do lança Ela rebola na minha PT Pra mostrar como ela dança Já no efeito do canque, puxa do lança Essas puta nunca cansa Tá suave, morador É lazer da segurança Pra mostrar como ela dança Pra mostrar como ela dança Pra mostrar como ela dança Eu te deixo forte Eu tô fumando a braba Essa coisa é de rock Fica fantadinha Olha a passagem Piranha Tu vai dançar Tu vai ficar guardado Carro do chão Tu vai ficar guardado Tu vai ficar guardado Tu vai ficar guardado Pra mostrar como ela dança Pra mostrar como ela dança Tu vai ficar guardado